Fala pessoal, Lucas aqui, tudo bem com vocês? Bom, se você quer criar músicas com inteligência artificial, esse é o vídeo certo pra você. Nesse vídeo eu vou te mostrar mais de 10 ferramentas que permitem a criação de músicas de maneira simples, rápida e direta. E você não precisa ter conhecimento nenhum com música. E mesmo assim você vai conseguir bons resultados utilizando essas plataformas. Bom, sem enrolação, bora pro vídeo. Fala pessoal, esse vai ser o vídeo definitivo sobre criação de músicas com inteligência artificial aqui da internet. Aqui eu vou te passar tudo o que você precisa saber para a criação de músicas. Aqui já tá aberto na minha tela o primeiro site que nós vamos utilizar, que é o Musicify. Mas antes, deixa eu te dar 3 recados rápidos e que vão ser muito úteis pra esse vídeo. O primeiro recado, várias dessas plataformas são pagas. Algumas são grátis, outras são pagas. Só que a maioria delas é grátis por um tempo e depois é paga. Escolha bem a plataforma que você vai utilizar e faça um estudo do plano detalhado pra você. Às vezes o que pode ser bom financeiramente pra mim não vai ser pra você. Então você precisa estudar isso de maneira individual. Então aqui eu não vou ficar entrando muito no detalhe de plataforma X é boa porque é grátis ou plataforma Y é ruim porque é paga. Isso não existe. Vai da necessidade de cada um, beleza? Segundo recado. No final do vídeo eu vou discutir com vocês alguns aspectos importantes sobre criação com inteligência artificial e vou mostrar algumas ideias de negócio que você pode estar utilizando esse tipo de ferramenta pra ganhar dinheiro. E também vou dar minha opinião sobre tudo isso. Terceiro e último recado. Quando eu criar uma música aqui nesse vídeo eu vou deixar ela tocando por alguns segundos. Se essa música ficar muda, se ela não tocar, eu dei play e ela não tocou, é porque a plataforma bloqueou aquela música aqui nesse vídeo. E é importante você saber disso porque às vezes você vai pegar uma música ali no site e vai utilizar pra fazer algum trabalho e depois você pode tomar algum processo em cima disso por estar utilizando músicas de terceiros. Então, reparem bem quando alguma dessas músicas não tocar, porque significa que a plataforma pegou os direitos autorais daquela música, beleza? Bom, esses são os três recados. E agora, sem enrolação, vamos testar nosso primeiro site que é o Musicify. O Musicify é uma ferramenta que eu já trouxe aqui pro canal, porque é uma ferramenta que permite a criação de covers com inteligência artificial e também a criação de paródias. Não vou entrar nesses detalhes aqui nesse vídeo, esse vídeo é apenas sobre músicas, ok? Bom, entrou na plataforma, clicou aqui em Música, você pode colocar aqui a descrição da sua música. Pode colocar qualquer coisa. Eu já fiz alguns testes aqui, coloquei por exemplo, Samba Brasileiro. O resultado foi esse. Também fiz um teste colocando o Hip Hop. E o resultado? Vou colocar aqui pra fazer esse teste ao vivo com vocês, Lo-Fi. E ele vai gerar uma nova música. Editor, acelera aí pra galera não perder tempo. Bora lá! Bom, e aqui tá o resultado da nossa música de Lo-Fi. Bom pessoal, esses foram os resultados do Musicify, ok? O Musicify é uma plataforma que eu já assino. Então eu consigo fazer os downloads aqui tranquilamente. Eu não sei se pra gratuito vai funcionar. Eu acredito que algumas músicas sim, eles vão deixar vocês baixar gratuitamente. Bom, agora vamos pra próxima. Um dos sites mais famosos e mais utilizados é o SongR. É uma plataforma que ainda está em beta, mas que já funciona muito bem. Você inclusive pode colocar aqui a letra da música. Então eu tenho aqui quatro estilos musicais, mas também podemos colocar uma letra. Isso deixa a plataforma um pouco diferenciada. Vamos fazer o nosso teste aqui. Eu vou escolher hip-hop, tá? Vou colocar aqui que eu tenho a minha própria letra musical. Bom, pra letra musical, eu vou utilizar aqui o ChatGPT. Então aqui no ChatGPT, eu tenho aqui um pedacinho de uma letra que eu pedi pra ele criar. Coloco aqui no SongR e vou escolher quem vai cantar. Pode ser o Kevin ou a Emily. Eu vou deixar aqui como o Kevin. Reparem que essa plataforma está em beta, mas na hora que tiver vários cantores aqui, isso aqui vai ser muito interessante. Clico em Render. Vai demorar um pouquinho e já já a música vai ser criada. Bom, e aqui está o resultado, pessoal. Reparem que esse site aqui permite a criação da música com letra, ok? Bom, e esse foi o resultado. Muito interessante quando cria assim, o cara já cantando uma letra que você coloca em cima de uma base. Cara, isso aqui eu acho bem diferenciado. Está em beta ainda e é um site pra gente ficar de olho. Mas sem enrolação, bora pro próximo. Bom, agora nós temos o Sound Drown. O Sound Drown é uma ferramenta que eu já adianto pra vocês que ela é paga, ok? Só que ela tem um plano até que bacana. Você pode criar músicas ilimitadas por um preço que não é tão alto. Bom, vou colocar aqui em criar uma música pra gente fazer um teste junto. Coloquei em criar música, eu posso selecionar aqui o modo. Qual que é o modo? Ah, vai ter feliz, triste, com raiva. Eu vou colocar aqui um romântico, por exemplo. Quando eu escolho um dos gêneros aqui no Sound Drown, o que que acontece? Ele abre pra mim vários filtros. Então esse site aqui vai funcionar de uma forma de filtragem. Então você vai filtrar a música que você quer. Por exemplo, eu vou tirar aqui do filtro romântico pra vocês verem. Eu vou colocar agora, por exemplo, hip hop. Pra tentar ser congruente aqui com os testes, eu vou tentar deixar tudo no estilo hip hop. Então eu coloquei aqui hip hop. A música 001 foi essa daqui. Reparem que essa música já foi gerada aleatoriamente. E você pode trocar aqui várias partes da música. Você pode fazer algumas edições, caso você tenha conhecimento com música. Então você pode alterar BPM, você pode alterar o tempo da música. Tem até uma opção aqui, paga, que você pode alterar ainda mais essa música. Pra deixar ela realmente única. Reparem que eu coloquei hip hop nesse filtro. Se eu tirar hip hop e colocar hip hop de novo, a música 001 já vai ser uma outra música gerada aleatoriamente. Você pode notar aqui que agora é outra música completamente diferente. Então cada vez que eu der um clique aqui nesses filtros e colocar, por exemplo, hip hop, escolha um tema, escolha um modo, escolha um tempo e os instrumentos. Cada vez que eu fizer esse tipo de alteração aqui no filtro, eu vou ter resultados diferentes. E tudo isso muito, muito rápido. Sound Draw é uma das melhores ferramentas, só que infelizmente ela é uma ferramenta paga. Mas com um preço bem acessível que eu recomendo que você dê uma olhada. Beleza? Bom, não vou me estender muito aqui. Sem enrolação, bora pro próximo. Quando falamos de criação de música com inteligência artificial, talvez a nossa melhor opção hoje em dia seja o Mubbert. O Mubbert é a ferramenta mais utilizada para a criação de música com inteligência artificial. Ela é top 1 em qualquer site que você pesquisar sobre inteligências artificiais. Bom, clicou em gerar música, aqui você vai fazer naquele estilo de midi journey, aquele estilo de criação de imagem com inteligência artificial. Aqui você vai colocar um prompt, coloca um prompt duração da sua música. No seu prompt você pode escolher também gênero musical, entre outras coisas. E clica em gerar, ok? Então, pra ficar bem bacana, utilizei o chat GPT pra criar aqui alguns temas de música. Beleza? Vou escolher esse aqui, volto na plataforma e utilizo isso como meu prompt, ok? Posso selecionar a duração, clico em gerar. Vou deixar tocando aqui um outro teste que eu fiz num vídeo anterior. Agora eu vou colocar pra tocar o teste que foi feito agora. Bom, duas coisas importantes pra esse site. A primeira, como você pode ver, a qualidade da música dessa plataforma aqui, ela é muito boa. Talvez seja a melhor qualidade de música. Segunda coisa, nos 10 segundos aqui, aparece uma marca d'água. Lucas, marca d'água em música existe? Sim, existe. Eu também não sabia muito bem sobre isso, mas olhando esses sites eu percebi que tem. Então, quando aparece 10 segundos aqui, aparece uma mulher e fala Mubbert.com, ok? É basicamente isso. Então, pra você ter a sua música limpa, sem essa marca d'água, provavelmente você vai ter que pagar, ok? Mas, vou deixar destacado aqui que esse, como você pode ver aqui no Product Hunt, ele é o site mais utilizado. Ele é o melhor site da atualidade para a criação de músicas com inteligência artificial. É um site que você tem que ficar de olho. Considere dar uma olhada nesse site aqui, porque pode ser aqui a virada de chave pra você. Beleza? Bom, teste feito, sem enrolação. Bora pro próximo. Music Jam. O Music Jam é o criador de músicas da Meta, dona do Facebook. Ele ainda está em Beta, ele não tem sequer uma interface bacana pra gente estar utilizando. Ele funciona através do Hugging Face, mas ele já funciona muito bem. A gente pode fazer um teste aqui. Ele pede aqui pra eu descrever a minha música e eu posso colocar um prompt bem bacana aqui. Vou selecionar aqui no chat GPT, por exemplo, esse tema. Posso colar aqui, dar uma vírgula. Posso colocar Hip Hop, outra vírgula, BPM 130. Claro que não vai funcionar perfeito, mas essa é a ideia do site. Ele ser um criador de músicas que funciona no estilo do Midi Journey para a criação de imagens. Através de prompts, onde você coloca os parâmetros musicais. Ok? Então, sem enrolação. Clico em gerar. E vamos analisar esse resultado já já. Bom, demorou um pouquinho, mas o resultado está aqui. Bom, após isso você pode fazer o download da música. E uma questão bem interessante aqui é que pelos meus testes, ok? Pelos meus testes, a questão de a música seguir os parâmetros colocados no prompt tem funcionado muito bem. Então, se você colocar uma música romântica aqui, provavelmente vai dar certo. Se você entende mais sobre música e sabe vários parâmetros musicais, o que eu não conheço, ok? Eu não conheço muitos parâmetros musicais e consegue adicionar isso de forma eficiente aqui. Cara, você vai gerar boas músicas gratuitamente. Beleza? Então, sem enrolação, bora para o próximo. Agora eu vou falar do Beethoven.ai. É uma ótima ferramenta também para a criação de músicas. Essa ferramenta aqui tem o diferencial porque ela permite a criação de músicas e uma edição um pouco mais profunda. Bom, para começar, você clica aqui em criar nova track. Vai colocar um título para ela. Eu vou deixar esse título mesmo. Seleciona uma duração, ok? Pode ser até 15 minutos. Vai escolher um tempo. Baixo, médio ou rápido? Eu vou escolher médio. Bom, após isso, você vai fazer a seleção aqui do gênero musical favorito. No nosso caso, eu vou escolher hip-hop novamente. E nessa tela, você faz a seleção do humor da sua música. Vários sites vão ter essa opção, tá? Essa opção aqui, você vai selecionar se a sua música vai ter um humor mais motivacional, mais feliz, calmo, irritado, entre outros. Bom, eu vou selecionar motivacional aqui. Bom, agora a nossa música vai ser criada e eu volto já já. Como eu tinha mencionado para vocês, esse site aqui é um pouco mais completo. Na hora da criação da música, ele cria a sua música e já também quatro variações dela. Assim como funciona nos criadores de imagem. Você cria uma imagem, mas ele também te dá mais quatro opções de imagem parecidas com aquela. Bom, reparem que você pode colocar também um vídeo aqui. E da própria plataforma mesmo, você já faz o download de tudo. Já coloca a música de fundo no seu próprio vídeo e faz o download. Pode ser uma opção útil para algumas pessoas. No meu caso, acho que não adiantaria muita coisa. Bom, você também pode selecionar instrumentos, mudar o gênero e o tempo da sua música, ok? Então, tudo isso você faz através dessa plataforma. É a plataforma mais completa atualmente para você fazer esse tipo de edição simples. Bom, vou deixar aqui o resultado do nosso Hip Hop motivacional. Bem interessante, né? Bom, depois disso você pode fazer o download da sua música. Reparem que você tem cinco minutos de download grátis e depois a ferramenta é paga. Se você quiser saber mais sobre ela, o link vai estar na descrição também. Bom, temos agora o Voice Mod. O Voice Mod é uma ferramenta que a galera está utilizando para fazer memes ou até algumas músicas mais profissionais. Mas a galera leva mais como uma brincadeira mesmo. Vou mostrar aqui para vocês como o Voice Mod funciona. Você vem aqui em criar um conteúdo. O Voice Mod vai ter várias opções para você mexer, mas como o nosso foco é criar músicas, você seleciona aqui criar um som. Como a ideia do Voice Mod é a questão de músicas, mas para um estilo de brincadeira ou estilo de paródia, os estilos musicais que você pode escolher, eles já vêm ali com uma pré-definição de como que vai ser a narração por cima dessa música. Então, dá uma olhada aqui. Bom, e aqui você já tem uma ideia de como vai ser o resultado final da sua música após adicionar ali a voz. Beleza? Cara, eu vou escolher esse urbano aqui, ok? Só para teste mesmo. A gente pode selecionar a pessoa que vai cantar. Eu vou selecionar aqui a Cecília. E aqui eu vou adicionar a letra da minha música para jogar a voz da Cecília em cima desse beat aqui, ok? Então, bora lá. Utilizando o chat EPT, vou pegar o mesmo trecho que eu utilizei lá no song R, trago aqui para o Voice Mod, vou colar e vou dar um create song. Bom, quando ficar pronto, eu volto. Bom, pessoal, e aqui está o nosso resultado. Você vai ver que a Cecília vai cantar a letra que a gente deu para ela em cima daquela base escolhida. Então, vamos lá. E aqui está o resultado. Realmente é bem interessante. E você pode fazer várias customizações aqui nesse site. Para vocês terem uma ideia de como pode ser intuitiva e funcional essa criação, aqui na página inicial, você pode ver o que a galera está criando, como que eles estão utilizando isso. ...antes da comunidade, para estar te inspirando aí e vendo se essa plataforma, essa ferramenta, é o que você está procurando. Bom, e bora para a próxima. Um dos vídeos mais vistos desse canal aqui é sobre o SoundFool. O SoundFool foi a primeira plataforma de músicas por inteligência artificial que eu conheci e também é uma das mais profissionais. Eu vou fazer o login aqui para mostrar para vocês. Bom, criar músicas no SoundFool é realmente muito fácil. Eles deixam vários templates prontos aqui para você utilizar. Então, vamos começar uma criação simples aqui. Primeira coisa, você vai escolher um gênero. Aqui já está o gênero hip-hop. Eu posso escolher também um subgênero para a minha música. Então, vou dar uma olhada aqui. Eu vou escolher Lofi Dance, por exemplo. Depois disso, a música já está criada. Eu posso selecionar aqui alguns parâmetros. Vou colocar um BPM aqui bem embaixo. Posso selecionar também algumas Keys. Lucas, o que são Keys? Cara, eu acho que isso aqui são as notas. Eu não tenho certeza porque eu não manjo muito de música, como você pode estar vendo aqui. Mas eu sou bom em encontrar ferramentas para vocês utilizarem. Bom, se você manja de música, para você isso aqui não vai ser muito problema. Se você não manja como eu, deixa tudo aleatório aqui e clique em Criar. Clicou em Criar, vai demorar um pouquinho aqui, mas vai gerar um preview da nossa música. Bom, depois de pronta, você ainda pode customizar tudo o que você quer mudar nessa música. O resultado foi esse aqui. Vou adiantar um pouquinho a música. Bom, aparentemente, esse site aqui, também, assim como o Mubbert, tem uma qualidade de música melhor. É algo que eu não sei explicar, mas parece que esses sites aqui são um pouco mais profissionais do que os outros. Um detalhe importante que eu já conheço aqui sobre a plataforma, é que caso você queira assinar um desses planos aqui, eles deixam bem explícito mesmo, onde você pode ou não pode utilizar as músicas. Então, esse site aqui, por que eu gosto dele? Porque ele não tem segredo. Você vai assinar um desses planos aqui e vai saber, ó, eu posso utilizar isso no YouTube tantas vezes, ou posso utilizar isso de forma ilimitada. Então, esse é um sitezinho aqui, que apesar de ter 10 downloads por mês grátis, ele pago também é muito eficiente, principalmente para você que já ganha dinheiro com a internet. Beleza? Bom, é um bom site para você dar uma olhada aí. O link dele também vai ficar na descrição. Bom, agora nós temos o Bulmy. Novamente, outro site de criação de músicas rápidas. Então, clique em criar novo som. Vai selecionar aqui o estilo da sua música. Eu vou colocar Lo-Fi. Novamente, tem aquela questão de humor. Então, vou colocar aqui, por exemplo, Morning Sun. Esse aqui é o estilo base para você ter uma ideia de como vai ficar. Clique em criar som. E a música vai ser gerada aleatoriamente, ok? Então, já já a gente volta. Bom, o resultado está aqui. Vou colocar a música para tocar para vocês verem. Bom, e dessa música você pode alterar vários parâmetros. Novamente, se você já entende de música, para vocês aqui vai ser muito mais fácil. O legal do Bulmy é que com, sei lá, 15 segundos você cria uma música. Isso é algo realmente incrível, algo interessante, ok? A qualidade, na minha opinião, já não é tão boa. Mas, dependendo do preço e do seu objetivo, é um site que pode funcionar para você. Bora para o próximo. Bom, e para finalizar o nosso teste, nós temos aqui o Refusion. Ele também foca em entregar as músicas da maneira mais rápida possível. Eu tenho aqui, por exemplo, um gerador de prompt. Fala aqui o que você quer ouvir. Então, você clica no gerador de prompt aqui e dá um Enter. Dê um Enter. Up Next. Vai tocar a sua música. Bom, como isso aqui foi aleatório, eu posso criar eu mesmo a minha música. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, Lo-Fi Hip Hop, ok? Aperto Enter. Up Next. Dou Play. Reparem que o Refusion, ele também funciona como o Boom. Ele tenta te entregar a música o mais rápido possível. E essa entrega rápida pode ser útil para muitas pessoas, ok? Bom, e assim nós encerramos a nossa lista de sites e plataformas que permitem a criação de músicas com inteligência artificial. Agora, vamos falar um pouco sobre isso. Bom, pessoal, voltei aqui para o YouTube para falar para vocês. Por que criar músicas com inteligência artificial? Como isso pode ser útil na sua vida? Bom, pode ser útil de várias maneiras. Eu vou citar aqui algumas que são o meu uso, ok? Por exemplo, em alguns vídeos é necessário que você coloque um som de fundo. Então, se você é criador de conteúdo, seja para o YouTube, TikTok, Instagram, você vai precisar de músicas para a criação de alguns vídeos. Então, aí já tem um ponto bem importante. A maioria das pessoas que vai assinar um plano para a criação de músicas com IA vai ser um criador de conteúdo que vai utilizar dessas músicas para ganhar espectadores, ganhar público e assim por diante. Então, esse é um ponto. Se você tem também um trabalho que não é na internet, um trabalho físico, talvez você também utilize essas músicas para fazer algum tipo de publicidade. Também pode ser útil. Outra coisa, para a criação de audiobooks, histórias, muito disso tem música de inteligência artificial rodando no background. Voltando agora para a criação de vídeos, existem também vários canais aqui no YouTube que são canais focados somente em músicas. Então, você pode criar um canal focado só em música. Pode ser uma forma de renda extra para você. Outra coisa que eu já utilizei um tempo atrás, você pode utilizar essas músicas de inteligência artificial para criar videoclipes. Sim, no meu caso, eu posso utilizar o Kyber, por exemplo, para criar um videoclipe de inteligência artificial para algum artista. Mas aí eu vou precisar de uma música para mostrar para ele uma referência, para mostrar para ele uma base. Tem aqui um clipe que eu fiz há um tempo atrás. É bem amador, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia de como música com inteligência artificial e criação de vídeos com inteligência artificial pode combinar. Você pode até ver os clipes novos aí do Leaking Park no YouTube, mas eu vou mostrar um meu que eu fiz aqui. É um pouco amador, mas vai servir aí como base. Música Bom, esse aqui é um outro exemplo de uso para esse tipo de música. E existem vários outros tipos de uso que você pode fazer com essas músicas. A questão é que cada pessoa vai achar uma utilidade diferente para essas músicas com inteligência artificial. Inclusive, se você tem alguma sugestão aí de uso que a gente não conheça, deixe aí nos comentários. Claro, se não for atrapalhar o seu negócio. Bom, e outro ponto importante é na questão de utilizar todas essas plataformas, todos esses sites, para a criação de conteúdo pago. Entenda que você trabalhando com a internet, você não pode utilizar coisas sem direito autoral. Eu mesmo aqui nesse canal, uma vez eu postei um trecho de uma cena, de um seriado e o meu vídeo foi desmonetizado. Se eu fizer isso três vezes, eu perco o meu canal. Para você ter a gravidade da situação. Você não pode ficar infringindo direitos autorais. E como essas regras de direito autoral mudam de país para país, cara, é muito difícil ficar fugindo disso. Então, vou dar aqui o exemplo do meu canal para vocês. Eu evito ao máximo utilizar música. Quando eu uso, eu uso da biblioteca do YouTube ou de alguma plataforma paga. Mas são plataformas pagas que permitem o uso para ganhar dinheiro. Então, reparem bem. Você vai ter plataformas que são grátis. Você vai ter plataformas que permitem o uso. E vai ter plataforma que permite o uso monetizado. Então, nem todas as plataformas pagando, você vai conseguir utilizar aquilo para ganhar dinheiro. Isso é um fato que você tem que ficar muito atento. Se for utilizar para ganhar dinheiro, que é o meu caso, eu utilizo para ganhar dinheiro. Porque o YouTube me paga monetização. No meu caso, eu preciso assinar um plano de alguma dessas plataformas que permita que eu utilize aquela música com o intuito monetário. Com o intuito de ganhar dinheiro. Que eu possa monetizar em cima daquela música. Ok? Então, é isso. Ou eu pago para utilizar aquela música para ganhar dinheiro. Ou eu vou na biblioteca do YouTube e utilizo as músicas grátis. Lembrando que aqui é YouTube. Essa regra vai mudar para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok. Vai mudar para todas as plataformas. E também tem a questão de que as músicas do YouTube são péssimas. Mas, mesmo assim, eu tento me virar com elas. Se você usa outras plataformas, essa regra pode ser diferente para você. O TikTok, inclusive, eu acho que ele é bem mais permissivo nessa questão de músicas. Enfim, pessoal. Isso aqui é só um resumão de tudo aqui que eu posso falar sobre músicas com inteligência artificial. Tem muito mais sobre isso. Lá no meu curso, eu também apresento algumas estratégias para ganhar dinheiro com esse tipo de conteúdo, com músicas de inteligência artificial. Se você quiser saber mais sobre isso, o link do curso está aqui na descrição. Bom, esse foi um vídeo. Foi um apanhado geral sobre todos os aspectos dessa criação de música por inteligência artificial, que é um assunto bem complicado. Afinal, tem regras de direito autoral, tem sites que criam músicas com prompts, sites que criam músicas com templates já prontos, sites que criam músicas totalmente aleatórias. Cara, é um emaranhado de assuntos para a gente ficar falando aqui nesse vídeo. Daria para fazer um vídeo aí de 10 horas. Bom, mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para uma pessoa que você gosta, para ela ter acesso a esse tipo de conteúdo. Inteligência artificial é um assunto muito novo. Está crescendo bastante aqui no Brasil. Ok? Bom, e é isso. Te vejo na próxima. Valeu. Até mais. Tchau.